Música Os 99 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio foram comemorados nesta quarta-feira no Palácio Tiradentes. A homenagem ocorreu durante um culto organizado pela Frente Parlamentar Cristã. A sessão solene lotou o plenário da antiga sede da Alerja. Participaram deputados, pastores, representantes de convenções no Estado, entre outros convidados. A iniciativa foi do deputado Samuel Malafaia, que também preside a Frente. Para ele, uma celebração mais do que justa no prédio centenário do Palácio. Aqui nessa casa, quem diria que nós íamos comemorar hoje 99 anos da Assembleia de Deus. Casa Histórica, aqui foi a Câmara dos Deputados Federais. E bem antes, aqui tinha uma cadeia onde ficou o Tiradentes, que saiu para se sacrificar pela liberdade. Então é muito bom saber que a liberdade continua existindo e os evangélicos, os nossos irmãos, têm toda a oportunidade de expressar a sua religião, o seu sentimento religioso e a sua fé. A sessão solene teve também a participação da União dos Músicos da Assembleia de Deus, que tocou hinos tradicionais da igreja. O culto evangélico em homenagem à data foi celebrado pelo pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil e presidente da Igreja de Belém do Pará, a primeira do país fundada há 112 anos por missionários suecos. Ele destacou que, aos poucos, a Assembleia de Deus se expandiu por todas as regiões, e hoje tem mais de 12 milhões de fiéis em todo o país. É, sem dúvida nenhuma, e nós dizemos isso só para referência, o maior movimento evangélico do Brasil. E a honra deve ser dada ao Senhor Jesus, porque a Assembleia de Deus não tem dono, não tem quem mande nela, não tem uma pessoa que manda nela toda. É um fenômeno de Deus e do povo. É a igreja mais comunitária. Onde você for, antigamente diziam, onde tiveram uma placa de Coca-Cola e um cachorro tem a Assembleia de Deus. Diziam para nos criticar, mas nós nos alegramos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa verdade. Já para comemorar no ano que vem o centenário da Assembleia de Deus, foi criada uma comissão na Alerje, presidida pelo deputado Tony de Paula Pai, que já começou a planejar como será a festa. Eu apresentei na Alerje a instituição de uma comissão especial de apoio ao centenário das Assembleia de Deus ano que vem. Eu sou o presidente, pastor, deputado Samuel Malafaia, o relator, e Fábio Silva, deputado Fábio Silva, é o secretário. E na comissão tem mais Rosenberg Reis e o presidente Bacelar. Não podia deixar o presidente de fora. E é uma comissão que vai trabalhar, vai atuar para promover facilidades e condições de que haja uma grande celebração da Assembleia de Deus no seu centenário aqui no Estado do Rio de Janeiro, que possivelmente deverá ser no Maracanã.